Falando de moda na Louvre, em Ribeirão Preto, e eu tô aqui com a Mames pra trazer muita roupa bonita com descontos. Exatamente, agora é aquela época ótima, porque a loja ainda tem muita roupa, né, Lelinha? Como multimarcas, a Louvre tem muitas peças e o desconto é fantástico. O desconto é o seguinte, em qualquer peça da Louvre, na segunda peça que você comprar, a segunda peça de menor valor, tem 50% de desconto. Olha só, quer dizer, é hora de você trocar o seu guarda-roupa com peças lindas e preços ótimos. São preços ótimos, porque veja bem, por exemplo, você compra essa blusa. Olha que blusa linda, nossa que tricô. Super bonita, é um tricô muito bonito, né, Lelinha? Tem uma trama linda, é sempre uma roupa adequada pra Ribeirão Preto. Então, por exemplo, essa custa R$459, aí você diz, eu vou levar outra de outra cor. E na segunda, em vez de R$459, você vai pagar R$224, entende? Mas não significa que seja, tenha que ser a mesma peça, a mesma marca, não. Qualquer peça da loja, a segunda peça de menor valor, tem 50% de desconto. E tudo isso pra você dividir em até 10 vezes. Olha só, quer dizer, é uma grande oportunidade. E todas as marcas da loja entram nessa promoção? Todas as marcas, a Fórum, a Canal, a Lança Perfume, a loja Lelinha Louvre, ela é uma multimarcas, ela praticamente se departamentalizou. Então, tem a Sacada, tem a Itin, tem a Agilitat, tem a Laforte. Qualquer peça que você compre, a segunda de menor valor, 50%. Independente se é a mesma marca, se a marca é diferente, não importa. 50% de desconto na segunda peça de menor valor e você pode dividir em até 10 vezes. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Música 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 Legenda Adriana Zanotto